Nosso Deus é poderoso, é o Deus de Abraão, cumpri o que prometeu Arquiteto do universo, é o autor da criação e o seu trono está no céu Os seus pés andam na terra pra te ajudar, se apressa e não esquece os seus Deus assim só um dos crentes e aqui está presente o grande Deus de Israel Nosso Deus é Deus de guerra, não perde batalha, nosso Deus age na hora, ele nunca falha Quando ele quer vir, ninguém pode impedir, é melhor deixar fazer Hoje aqui vai fumegar, se prepare para ver O nosso Deus opera o Deus crente, sapateando neste clima de poder Nosso Deus é poderoso, Deus de Isaac e de Jacó, quem pode o desafiar Se tem a vida em suas mãos apenas com o sopro céu, as mãos humanas faz parar Entrou na fornalha ardente e com os três jovens, três fogos não pode queimar E toda Babilônia frio pelos jovens, Deus nasceu dentro do fogo a passear Nosso Deus é Deus de guerra, não perde batalha Nosso Deus age na hora, ele nunca falha Quando ele quer vir, ninguém pode impedir, é melhor deixar fazer Muita glória! Isso aí é um vandeirão, né? Lá da terra do Atílio, da irmã Maria, do pastor Glavis Vandeirão lá da terra da pastora Lida, da pastora Jaqueline, do pastor Mácio, né? É lá do Rio Grande, tchê! É, o vandeirão dessa dupla maravilhosa que é a Raquel e Lúcia Vânia, né? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastora Jossanete! Bom dia, pastora, bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida, né? Uma quinta-feira Bom dia, família Pão da Vida É, sim, uma quinta-feira abençoada, né? Dizia assim, um bom dia, assim, bem especial Especial pra esse pai maravilhoso que tenha, assim, cuidado De cada um de nós, dizia assim Obrigada, Jesus, bom dia, eu te amo Amém, glória a Deus Queridos, nós vamos agora trazer uma mensagem Qual é o título dessa mensagem? O título dessa mensagem é o Deus que nunca falha Verdade O homem pode falhar É o nosso Deus, né? É verdade O Deus que nunca falha é o nosso Deus Então, prepare o seu coração aí Para receber essa mensagem do Deus que nunca falha Talvez você já tenha se perguntado pra você mesmo Por que que Deus está demorando chegar com o meu milagre? Porque se Ele está preparado pra receber Com a minha vitória É Deus, Ele realiza o seu milagre A sua vitória já está preparada Porque Ele traz a existência O que não existe apenas com a palavra É verdade Agora, porque Ele nos deu o livre-arbítrio Nós precisamos estarmos preparados Para recebermos aquilo que Deus tem para nos dar Aí um tal detalhe, né amor? É verdade É ter a paciência pra esperar o trabalhar de Deus E nós vamos ver isso na palavra Porque tudo nesta vida falha Os amigos falham O dinheiro falha O poder pode falhar O trabalho pode falhar Você de repente tem um emprego Conta com ele e fica sem ele Mas Deus? Deus nunca falha O que Deus diz acontece Podemos confiar em todas as promessas de Deus Porque Ele não mente Nem comete erros e nem falha Os planos de Deus são perfeitos Ele sabe o que é melhor para nós E tem poder para nos abençoar Em todas as áreas de nossas vidas Apenas precisamos confiar nele Deus Ele é a nossa segurança Mesmo nos momentos mais difíceis Sabemos que o nosso Deus não falha Essa mensagem é uma mensagem para o seu coração Olha só Josué no capítulo 21 Versículo 45 que ele disse E todas as boas promessas do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumprirão Todas se cumpriram Veja agora Isaías 51 Versículo 6 Ergam os olhos para o céu Olhem para baixo Para a terra Os céus desaparecem como fumaça A terra se desgastará como uma roupa Os seus habitantes morrerão como mosca Mas a minha salvação Mas a minha salvação durará para sempre A minha retidão jamais falhará Esse é o Deus eterno Eterno e a palavra nos ensina a nos apegar As promessas e termos acima de tudo A certeza do que ele prometeu Aleluia Hebreus capítulo 10 Versículo 33 Apegamos com firmeza a esperança Que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Quem prometeu? É fiel Aleluia Deus é fiel Glória a Deus Deus nunca falha Eu sei que às vezes Você como eu também Todos nós Às vezes pensamos Deus O que é que vai acontecer? O que é que pode me acontecer? O que será Deus Que vai me acontecer Diante desta situação? Mas a palavra do nosso Deus Vem nos dizer que o nosso Deus é fiel Fiel para cumprir sua promessa Fiel para nos sustentar Com as suas mãos poderosas Deus diz assim Eu te sustento Com a minha destra vitoriosa Quando ele fala com a minha mão direita vitoriosa É porque ele nunca perdeu batalha Ele sempre está no controle de todas as coisas E nada pode tirar a presença dele de nossas vidas Então essa mensagem de hoje é para te dar uma injeção de ânimo É para dizer para você Confie no Deus que você serve O Deus que te prometeu é fiel para cumprir todas as promessas Porque ele é eterno Salmo 145, versículos 13 e 14 O teu reino é reino eterno E o teu domínio permanece De geração em geração O Senhor é fiel em todas as suas promessas E é bondoso em tudo o que faz O Senhor ampara todos que caem E levanta todos que estão prostados Olha que coisa linda O Senhor ampara todos que caem E levanta todos que estão prostrados Às vezes estamos prostados na nossa incredulidade Por não acreditar Por não achar que Deus vai nos fazer coisas lindas Você veja aqui em 2 Coríntios no capítulo 1 Nos versículos 20 e 21 e 22 O que a palavra nos diz Pois quantas foram as promessas feitas por Deus Tantas tem em Cristo Aleluia Aleluia O Deus que prometeu é fiel para cumprir Tome posse da sua promessa Viva a sua promessa Creia na palavra de Deus Na palavra da verdade Veja o que diz o Salmo 119, versículo 140 A tua promessa foi plenamente comprovada E por isso teu servo a ama Glórias a Deus Nós temos que encretar que a palavra de Deus diz Que feliz é aquele que não desiste Não desistir é perseverar Muitas vezes você está dentro de uma promessa E a situação é tão turva É como a gente diz O céu está de bronze Que você diz Meu Deus, será que isso vai acontecer? Porque estou vendo as coisas estão Estou é piorando? Veja o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 12 Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que é de Deus prometeu aos que o amo Aleluia Feliz é o homem que crê no Senhor Que persevera no Senhor Glórias a Deus Veja o que diz aqui Sobre promessas de Deus 1ª Reis, capítulo 8, versículo 56 Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Que deu descanso a Israel O seu povo Como havia prometido Não ficou sem cumprimento Nenhuma de todas as suas boas promessas Que ele fez por meio do seu servo Moisés Está vendo aí? Moisés, chamado por Deus Prometeu e Deus honrou Deus honrou Porque Deus tem compromisso com os seus filhos Ele não falha Veja Sofonias Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 5 No meio dela está o Senhor Que é justo e jamais comete injustiça A cada manhã ele ministra a sua justiça E a cada novo dia ele não falha Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça É verdade A cada manhã ele Essa palavra de hoje é uma palavra Para você receber no seu coração E descansar Descansar na presença de Deus Descansar sabendo que Deus Está no controle da sua vida E que nada que está acontecendo Está fora do controle dele O segredo é saber que Deus tem o controle de tudo O segredo é confiar É confiar É dizer Senhor eu creio Senhor eu creio no teu poder Eu creio Senhor nas tuas maravilhas Eu creio que o Senhor pode todas as coisas E eu creio que a promessa que o Senhor tem me feito Será cumprida porque o Senhor é fiel para cumprir Aleluia Vamos agora orar Vamos falar com Deus Se ele prometeu é só esperar É Vamos falar com Deus nessa oração Nesta oração nós vamos dizer para Deus Deus Pai Nós acreditamos Senhor Nós cremos Pai Cremos na tua palavra A tua palavra diz que tu és fiel para cumprir tudo o que está prometido a teu povo Sim meu Pai A tua palavra diz Deus que o Senhor é o Deus de todo o universo A tua palavra diz que tu és fiel para cumprir tudo o que tem prometido a teu povo Aleluia Senhor nós acreditamos Acreditamos no cumprimento da tua palavra Louvamos o teu nome Engrandecemos o teu nome E vivemos dessa vívida esperança Sim Pai De que tu és o Deus de toda a terra É Paisinho querido Deus amado Nós queremos hoje entregar nas tuas mãos Sim Cada irmão, cada irmã Deus que está passando por situações difíceis Sim Pai Na saúde Na vida familiar Na vida financeira Deus Na vida profissional Deus aqueles empresários que estão passando dificuldades Para sobreviver no meio de um mercado Senhor Tão difícil Sim Pai Mas nós cremos que tu és o Deus que torna as coisas difíceis Fáceis e produtivas para o teu povo Entregamos em tuas mãos os crentes As crentes que nos acompanham Teus filhos e filhas Pai Que tem nos ajudado Deus Com seus dízimos Com suas ofertas Cumprindo seus votos e propósitos Eu peço meu Pai Que o Senhor honre a seus filhos Honre de uma maneira tremenda e poderosa Para que eles saibam Senhor Que tu és o Deus desta igreja Que esta igreja faz a tua vontade Vive na tua presença Recompensa eles com ricas bênçãos dos céus Derrama Paisinho querido Deus amado Tuas bênçãos maravilhosas Sobre a vida dos teus filhos e filhas Senhor Cuida da saúde de toda a família Enche-os da tua presença Cuida das criancinhas Cuida do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do titio, da titia, dos primos Une a família Deus Num só propósito de te servir e te amar Eu peço isso Pai Porque eu sei que tu és o Deus da família E eu quero fazer aqui um pedido especial Para que o Senhor abra as portas Para que o Senhor atenda os votos e propósitos feitos com a casa do Pai Abra as portas para os teus filhos e filhas que querem abençoar a tua obra As portas de emprego Deus Abre Jesus E para que teus filhos e filhas saibam que foi o Senhor que abriu Dá a eles e elas bons empregos Para que eles possam trabalhar com alegria E servindo com alegria Eu quero pedir Deus a tua bênção Para o ânimo Para os filhos que estão cansados, deprimidos, tristes Quero pedir que o Senhor renove as forças Aleluia Tu és o Deus que dá força A tua palavra diz que tu dá vigor A quem já está cansado A quem está no meio do caminho querendo desistir Tu és o Deus que sustenta o teu povo Abençoa a todos, meu Pai querido, meu Deus amado No nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Que o teu poder repose sobre a vida de todos Que nos seguem nas redes sociais Todos que acompanham o nosso ministério O ministério Pão da Vida Todos que amam esta obra e que oram por ela É isso que pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém, papaizinho Amém, queridos Daqui a pouco, depois do pastor Henrique Jorge A pastora Aparecida no Dialogando na Palavra Vamos estar juntos No culto do lar No culto do lar Isso Deus abençoe E queremos avisar também aqui na oração da manhã Que a partir de segunda-feira Eu e a pastora Jossanete Estamos de volta à direção do Pocinho de Jacó E o Pocinho vai começar agora todo dia Em nome de Jesus Com a permissão do Senhor Jesus Sim Ao meio-dia O pastor Chico Chagas vai entrar com o culto no lar de nove da manhã Vai até meio-dia E um pouquinho antes de meio-dia eu encerro para dar tempo de chegar no Pocinho no horário E a gente fazer o Pocinho para a glória de Deus que é o nosso Pai Amém Fiquem na paz Compartilhe Mande esta oração Para pelo menos dez pessoas Ajude a obra de Deus Sim Deus abençoe Uma quinta-feira abençoada Beijo no coração dos irmãos e das irmãs Fica na paz Fica na paz Muito obrigado Amém